Aquelas montanhas lá e aquelas pedras grandes Esse tiro acabou de ser registrado Nas câmeras do Rei das Serpentes E a gente vai voltar aqui para a gente mostrar Provavelmente ali é mais um caçador É o início do ninho Do colibrido beija-flor E a gente vai voltar aqui 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 Para que não espante A mamãe colibri Vou me aproximar bem Vou tentar tirar ela do ninho para a gente mostrar Que o ovinho está aí dentro do ninho Para a costura do primeiro ovo Eu estou quase encostado A uma distância de 5 centímetros Para a mamãe colibri Aí ela saiu Eu vou afastar do ninho Eu vou afastar do ninho agora para que ela volte Para fazer o ninho para o ninho para o ninho para continuar Aí ela vai continuar E a gente vai deixar aqui registrado para mostrar tudo no canal do Rei das Serpentes Uma matéria que a gente Deu início aí há duas semanas atrás Hoje já está com 12 dias Que eu, Haroldo Bau e Rei das Serpentes Estou acompanhando esse ninho de colibri Iniciamos a construção aí há 12 dias E hoje a postura do ovo O primeiro ovinho A gente vai fazer o monitoramento aqui nos próximos dois dias Para a gente pegar o registro do segundo ovo E assim a gente acompanhar Tentar mostrar Eu quero mostrar para vocês que ela já colocou aí o segundo ovo Eu acredito que devido já estar bem quente Ela agora vai nos dar o prazer De mostrar aí para a galera Que o ninho se encontra com dois ovos Eu vou tentar me aproximar bem com a câmera Devido estar bem quente Eu acho que agora ela vai deixar Ela vai deixar Eu registrar e mostrar Esse momento exclusivo Deixa eu me aproximar bem com a câmera Chega minha filha Vamos levantar um pouquinho do ninho aí para a gente mostrar como é que está Os dois ovinhos chegue Chega, vamos Eu vou tentar Mesmo quente Já são quase É quase 10 horas do dia Mesmo assim a mamãe colibri não quer Pode, chega minha filha Vem Vê que lindinha Está posado no meu dedo e alimentando os filhotinhos Vê como está coisinha fofa Vê que linda Isso sim É o que eu chamo de natureza Linda Vê que lindinha Está alimentando os filhotinhos Filhotinhos aí Toma Toma aí O melzinho tiradáflor O néctar Bem gostosinho Vê que linda Olha que coisa linda Rapaz Vê que beleza Da mãe natureza Ó Ela Bicando meu dedo Para meu dedo Para tirar o dedo do local Para não atrapalhar o ninho Vê que linda Bicando meu dedo Pia Pia Para tirar meu dedo do local Vê que coisinha linda Ela estava coladinha no meu dedinho Agora eu vou colocar o dedinho Por cima dela Para vocês verem Que ela não tem O rei das serpentes Como seu predador Vê Vê que coisinha linda Ó Ó Ó Eu estou com o dedo por cima da mamãe Eu botei o dedo Botei o dedo nas costas da mamãe Colibri Dentro do ninho Ó Ó ela forçando para tirar o dedo Para meu dedo sair Porque Eu acho que ela ficou assustada Meu dedo imprensar ela Vou machucar você não Meu bem Fique aí Fique Eu não vou te machucar Fique tranquila Fá Fica tranquila Tranquilinha Tranquilinha Ó Quero entirar meu dedo Ó Coisinha linda Ó Fica Fica Deixa eu fazer uma corquinha Coisinha lindinha de Deus Ó Rapaz Não existe momento mais feliz Do que esse daqui não Você coçar as costas da mamãe Colibri No ninho Vê que coisa linda Rapaz 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 Aqui Já está chegando aí Do primeiro voo Que ela deu Para ir em busca do Necta Então a mamãe Acaba de chegar aqui Já está aqui arrodeando Aí ó Chegou Chegou Mostra com exclusividade Aqui Deixa eu vir para cá Aí ó Vê que cena linda Ó lá Aí você já consegue Aí os primeiros alimentos Que a mamãe colibri Buscou Agora pela manhã Ó lá Observe que Só assim que você pode ver O olhinho do filhotinho Aberto aí ó Pela primeira vez Como está frio galera Ela vai deitar um pouquinho Em cima dos filhotinhos Que é para poder aquecer eles A mamãe sai de manhãzinha Está bem frio aqui hoje E ela vai deitar um pouquinho Para aquecer Aí pronto Agora ela fica deitada Um pouquinho em cima Ela vai ficar deitada Aí por uns 5 minutinhos Para aquecer os filhotinhos Devido estar muito frio Ela passou uns 10 minutos Fora do ninho E os filhotes são bem pequenos Daqui uns 10 minutinhos Ela levanta o voo Dovo Vai buscar mais néctar Para poder Alimentar os seus filhotes Talvez não seja Dos conhecimentos Dos nossos seguidores Mas A mamãe colibri Quando ela está com os filhotinhos Aí Com uma semana de nascida Ela precisa Fazer a busca Por grandes quantidades de néctar Ela pode chegar A se alimentar 2, 3 vezes O peso do seu cu Ainda está com frio Aí ó Pela primeira vez Os filhotinhos Com o olho abertinho Aí ó Para você ver Eles abriram Ó Vai dar uma cagadinha Cagou Cagou fora do ninho Ele deu uma cagadinha Fora do ninho Ó O outro também Vai vir para cagar Vai dar uma cagadinha Eles defecam Fora do ninho Vê como a maniatureza É perfeita Aqui ó Deixa eu mostrar aqui Com exclusividade Acabou de abrir Vê que coisa linda Galera Pousado no meu dedo Vê que coisa linda A mamãe colibri Pousado no dedo Do rei das serpentes Vê que coisa linda Para alimentar os filhotinhos Hoje está com 20 dias Ela já veio várias vezes Aqui para alimentar E assim Eu aproveitei Botei meu dedo aí Para ela pousar Devido a amizade Que a gente construiu Durante esses 50 dias Que a gente está acompanhando Vê que lindo Agora vai buscar mais néctar Vê que coisa linda Que a gente está aqui Acompanhando Que esses filhotinhos Nasceram né Na verdade está com 50 dias hoje Mas 20 dias É que os filhotes Nasceram Nossa equipe Passou o dia hoje Monitorando aqui Passou o dia hoje